Música Gona Zero na meia, linha e mantenha na sete direita A linha e mantenha na sete direita, Gona Zero ou na meia Gona Zero, Gona Zero Gona Zero, Gona Zero, Gona Zero Gona Zero, 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 Gona Zero Abertura O Gol no zero no meia tem condições de livrar a pista direita na foto? Ainda negativo, senhora guarda Ciente O Gol no zero no meia tem condições de livrar a direita via FoxDot A sua intenção é retornar para onde espera ou vai retornar para alguma posição? Negativo, a gente vai precisar retornar para a posição Ciente, o Gol no zero no meia tem condições de livrar a direita FoxDot Fique atento ao desvio e chame o solo, 121 no decimal 9 Ciente, vai livrar a FoxDot, quando fica livre chama o solo 219, está atento ao desvio É, atento ao desvio na saída da Fox, pode ingressar na novembro Ciente, vai ingressar na novembro Mono 302, alinha e mantém o nosso sete direitos O solo, é um 302, aparentemente aqui no visual parece que tem alguns testes sobre a missão de aeronave que ficou a rejeição Só que se possível uma verificação antes de iniciarmos a decolagem Ciente, então o senhor mantém a posição, a gente vai iniciar agora a vistoria de pista periódica e eles já vão avaliar a situação Ciente, aí a gente aguarda aqui, após a verificação, a gente continua a engenhar e mantém Ciente, então mantém a posição, já me informa Obrigado Doutor Rino Mike, essa é outra vez da torre, no zero no meio O senhor pega me informar agora o motivo, a gente precisa relatar aqui Você consegue relatar o motivo do aborto, que abortou a decolagem, o senhor registra isso aqui Afirma, a gente teve uma falha de motor no início da nossa decolagem, motor número 1 Motor número 1, falhou, ok, copiado, obrigado Destino por onde libra Delta 8, gesto de intenção livrar na ponta por um fim Confirma O gol 1 no 4, 4, 6 para o 4, 6, observando o colega à frente, prossegue novembro, no ponto de pé, 1 2, 7, 15, 1 Boa Este atento, colega, novembro, 2, 7, 15, 4, 7, 15 O gol 0, 1, 6, após o Airbus da TAN, sua direita ingressa em novembro E após, prossega, novembro e Whisk, seu box de retorno é o 1-9 Ok, após o Airbus, é November, Whisk 1-9 Confirma, 1-9? 1-9, afirmo 1-9, gol, 90 no meio 90 no meio, solo 90 no meio Ok, senhor, informação aí, se quiser prestar atenção agora, seguir o táxi reduzido Infraero, está na cabeceira, informou que achou um monte de pedaços de metal Tem bastante FOD lá E eles estão retirando aí, provavelmente, a do seu motor, ok? Gente, o no zero no meio, obrigado É o gol no zero no meio? Só pra vocês ficarem cheios de nossa manutenção, fez uma inspeção aqui no motor 1 Ficou confirmado aí o espalhetamento, tá? Do nosso motor 1, então o debris que estava lá na cabeceira Consequentemente, do nosso motor 1 No zero no meio, por gentileza, o senhor pode repetir a informação, senhor? Bom, no zero no meio, a gente rejeitou a decolagem como informado pra vocês A princípio, a gente tinha falado de uma falha no motor número 1 Que foi confirmada Devido a um despalhetamento do motor número 1 Então o debris que foi encontrado pela Infraero na cabeceira E consequentemente do nosso motor aí Pra poder fazer uma inspeção e deixar A pista impraticável até que seja removida Ok, obrigada a informação, senhor Obrigado a você No 303 Só pra confirmar A aeronave que foi decolar, teve uma falha no motor Teve esparalhamento E deixou alguns detritos na pista Nós estamos fazendo a visitoria pra retirada Muito obrigado 303 Até daqui a pouco Obrigado Óbvio aí que houve uma falha no motor O motor número 1 esquerdo Logo no início, aplica a potência pra decolar Nós retornamos aqui pro sancionamento E assim que tivermos a posição Provavelmente a melhor troca de aeronave Nós informaremos Peço desculpas pelo inconveniente E agradeço a todos pela compreensão Muito obrigado Senhor, senhores e senhores, me desculpe, bom dia Capitão, falando aqui do flight tech Como vocês podem ter notificado, nós temos uma falha no motor O motor esquerdo tem falado Just as we applied take-off power And we are back to the parking area As soon as we get information from our ground staff Regarding the continuation of the flight We just might be changing aircraft And I'll pass this information on too Thank you 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 O que é isso?